Olá, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da Escola de Aprendiz de Marinheiros de 2014. Eu vou fazer agora a questão 32. A questão diz assim. Observe a figura a seguir. Sabe-se que o personagem da figurinha está a 50 centímetros do espelho plano. Assinale a opção que indica a distância entre o espelho e a sua imagem. Então, ele falou que a personagem está a 50 centímetros de um espelho plano. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte. As imagens formadas nos espelhos planos, elas são iguais, direitas e virtuais. Então, essas características, a gente sempre fala, mas a gente esquece da característica enantiomorfa. O que é a característica da imagem enantiomorfa? É exatamente a imagem contrária que a gente pode dar o seguinte exemplo. Quando a gente olha para o espelho e levanta, por exemplo, a mão direita, a gente tem a impressão de que a nossa imagem está levantando a mão esquerda. Isso é uma imagem enantiomorfa. Então, olha só. O espelho, vamos considerar que o espelho está aqui. Essa é outra característica das imagens nos espelhos planos. Se eu coloco um objeto a uma distância qualquer do espelho, a sua imagem vai se formar na mesma distância. Então, se esse aqui é o objeto, esse aqui vai ser a imagem. E aí, como o problema falou aqui, se o objeto está a 50 centímetros do espelho, a imagem também vai estar a 50 centímetros do espelho. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.